Olá, sejam bem-vindos ao canal Perfil Global. É de conhecimento geral que a indústria do entretenimento ostenta consideráveis somas de dinheiro. Uma simples produção, seja para televisão ou cinema, pode consumir quantias extravagantes. E claro, entre os custos estão os vencimentos dos artistas envolvidos. Hollywood é famosa por seus salários exorbitantes, porém isso não implica que os intérpretes brasileiros não sejam igualmente bem remunerados por seu ofício. Neste momento, exploraremos os atores mais bem pagos no Brasil. Mas já deixe seu like e se inscreva em nosso canal, assim o YouTube irá entender que estamos fazendo bons conteúdos aqui na plataforma. No décimo lugar, temos Rafael Zulu. Zulu é uma figura notável da televisão brasileira que também figura entre os artistas mais bem compensados. A cada trabalho televisivo que realiza, Zulu recebe a quantia de 70 mil reais. Na nona posição, encontramos Marcos Magela. Ele é um dos nomes proeminentes na comédia brasileira e desfruta de um consenso quase universal. Naturalmente, dada a sua fama, talento e carisma, o salário de Magela reflete sua posição elevada, somando cerca de 100 mil reais mensais. Em oitavo lugar, surge Rômulo Estrela. O ator tem alcançado notável visibilidade por sua participação em verdades secretas. Além disso, Rômulo demonstrou um notável talento, o que justifica sua média salarial mensal de mais de 100 mil reais. No sétimo posto, Marco Pigossi faz sua presença. Pigossi encanta com sua aparência e talento inato, tornando-se uma das figuras mais queridas no cenário da atuação atual. Com tal exposição, não é surpreendente que ele esteja entre os atores mais bem pagos. Enquanto era vinculado a Globo, ele recebia cerca de 120 mil reais, com um cachê de 40 mil reais para eventos. Em sexto lugar, temos Nicolas Prates, um dos galãs da nova geração da Globo. Ele é frequentemente cogitado para produções internas da emissora, o que justifica seu substancial salário de aproximadamente 150 mil reais por trabalho. Na quinta posição, encontra-se Kawan Raymond. O ator é um nome estabelecido nas telas, e seu salário reflete tal reconhecimento. Ainda um membro do elenco da Rede Globo, ele recebe um salário mensal de 220 mil reais. No quarto lugar, destaca-se Bruno Galhaço. O ator é reconhecido tanto no meio artístico quanto empresarial, dada sua propriedade de diversos empreendimentos. Além disso, Galhaço adaptou-se às tendências modernas, sendo relevante nas redes sociais. Tal conjunto de habilidades e talento culmina em vultosos honorários. Durante sua afiliação à emissora Globo, seu salário atinge 350 mil reais. No terceiro posto, está Rodrigo Santoro. Assim como Wagner Moura, Santoro é um ator renomado na televisão brasileira, e tem uma presença internacional. Sua participação em produções no exterior justifica seus cachês elevados, que ultrapassam os 350 mil reais por trabalho. Na segunda posição, encontramos Wagner Moura. Com uma carreira sólida tanto no Brasil quanto no exterior, o valor exato de seus cachês não é conhecido. No entanto, seu patrimônio, avaliado em 10 milhões de dólares, o equivalente a 50 milhões de reais, é um testemunho do retorno de seus esforços. Antes de revelar o primeiro lugar, gostaria de pedir mais uma vez que se inscrevessem no canal. Agora, no topo da nossa lista, encontramos o ator Tiago Lacerda. O galã tem cativado telespectadores com suas atuações em novelas. Seu talento rivaliza com sua aparência. Permitindo que ele acumule substancialmente em seus trabalhos. Lacerda recebe um vencimento anual de 450 mil reais da Globo. Já imaginou você recebendo um salário assim? É algo surpreendente, não é mesmo? E por hoje, encerramos por aqui. Gostou do nosso conteúdo? Compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.